Música Pontualmente 10 horas da manhã, ótima segunda-feira a todos, fique ligado com a gente porque agora você confere notícias do Brasil e do mundo. E já são 157 o número de mortes por conta da catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul desde o final do mês de abril. Além das mortes confirmadas, ao menos 88 pessoas seguem desaparecidas no estado. O número de feridos chega a 806 e mais de 2 milhões de gaúchos foram afetados. As fortes chuvas deixaram um rastro de destruição e transformaram cidades inteiras em ruínas. Para reestruturar o estado, o governador gaúcho Eduardo Leite anunciou uma verba de 12 bilhões de reais. São 618 mil fora de casa. Desse total, 540 mil estão desalojadas em casas de amigos ou parentes e 78 mil pessoas foram acolhidas em abrigos. O governo do Rio Grande do Sul prometeu liberar, até o fim da próxima semana, recursos financeiros emergenciais do programa Volta por Cima para cerca de 40 mil famílias pobres ou extremamente pobres e que foram afetadas pelas chuvas. O governador gaúcho Eduardo Leite anunciou a criação do Plano Rio Grande, iniciativa estadual destinada a reparar os danos causados pelas consequências das fortes chuvas. Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, com o recuo da água, uma série de cuidados são necessários para garantir a saúde da população. O Ministério da Saúde alerta para os riscos de contaminação da água e recomenda que a população evite consumir alimentos que tiveram contato com poluição após as enchentes. Além disso, é recomendado filtrar ou ferver a água antes do consumo e realizar a vacinação contra influência, covid-19, tétano, hepatite e raiva. Outra atenção é em relação aos animais peçonhentos, como escorpiões, cobras e aranhas. E para piorar a situação do Rio Grande do Sul, houve confusão ontem à noite, quando um grupo de cerca de 50 pessoas bloqueou a Avenida Princesa Isabel em Porto Alegre e ateou fogo em dois ônibus. Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, foi lançado um artefato incendiário contra os coletivos, que provavelmente seria um coquetel Molotov. Ninguém ficou ferido. A corporação não informou qual seria a motivação do ataque. Segundo testemunhas, seria a relação com a morte de um morador de um condomínio no local. O corpo de bombeiros conseguiu conter as chamas e os policiais assumiram a responsabilidade pela segurança do local. A polícia procura os suspeitos de envolvimento no caso. E olha só, a chuva também está causando transtornos. Em Santa Catarina, 24 municípios já foram afetados. Oito dessas cidades precisaram decretar situação de emergência. Mais de 700 pessoas foram deslocadas, principalmente no Rio do Sul, a cidade mais impactada na região. Além disso, as fortes chuvas resultaram em danos em estradas, pontes e deslizamentos de encostas. E você sabia que ao preencher a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode aproveitar para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul? A ajuda pode ser feita tanto se houver imposto devido quanto a restituir. O especialista em impostos, Wesley Santiago, nos explica agora de que forma isso funciona. Acompanha. O prazo normal para a declaração do imposto de renda é até 31 de maio de 2024. Porém, dadas as tragédias, todos os acontecimentos que têm ocorrido no Sul, que o Brasil inteiro tem acompanhado, esse prazo foi prorrogado até 31 de agosto para quem reside especificamente no Rio Grande do Sul e tem sido atingido pelas tragédias. Agora, um ponto importante também é que quem já fez a sua entrega de declaração do imposto de renda e precisa e tem imposto a restituir, mora no Sul, o governo anunciou que ele será contemplado com antecipação dessa restituição já no primeiro lote, em 31 de maio. Então, quem entregou a sua declaração, tem imposto a restituir, deve receber agora como uma forma de ajuda, de apoio, essa antecipação. Falando em ajuda, em apoio, nem todos os contribuintes sabem, mas quando você tem imposto a pagar na sua declaração do imposto de renda, você pode fazer uma doação diretamente para o Estado. Então, basta ali acessar a sua declaração do imposto de renda, entrar na aba de doações diretamente nessa declaração, escolher a opção para o Estatuto da Criança e do Adolescente ou para o Idoso, selecionar ali diretamente para o Rio Grande do Sul, a declaração já vai mostrar automaticamente o limite que você pode doar, que existem limitações legais. A partir desse momento, você define um valor, vai gerar um DARF para você recolher até 31 de maio, mas você vai ser restituído pelo governo federal ou ter um abatimento do seu imposto, exatamente desse valor que você decidiu colocar como doação diretamente ao Estado do Rio Grande do Sul. E ainda falando sobre crise climática, mas agora do outro lado do mundo, as enchentes voltaram a atingir o Afeganistão e deixaram ao menos 50 mortos. Milhares de casas foram destruídas e grandes extensões de terras agrícolas estão alagadas. O Afeganistão é um dos países mais expostos às mudanças climáticas, de acordo com especialistas, e têm sofrido com fortes tempestades há semanas depois de um incomum inverno seco. As inundações recentes também destruíram cerca de 2 mil casas e danificaram milhares de moradias. Milhares de cabeças de gado foram mortas e centenas de hectares de terras agrícolas foram destruídas. As principais estradas de entrada e saída da província estão completamente bloqueadas. Centenas de pessoas morreram na semana passada quando as inundações devastaram a província de Baglan, no norte, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos e Autoridades do Regime Talibã. O Irã confirmou a morte do presidente do país, Ebrahim Raisi, e do ministro das Relações Exteriores do país. Agências de notícias e a televisão estatal anunciaram as mortes horas após a localização dos destroços do helicóptero no nordeste do Irã. O aparelho desapareceu na tarde de domingo, quando sobrevoava uma região montanhosa do Irã, em condições meteorológicas difíceis, com chuva e uma neblina intensa. A esperança de encontrar sobreviventes foi diminuindo ao longo da noite de domingo. Além do presidente e do ministro, entre os passageiros do helicóptero estavam o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação. As equipes de emergência recuperaram os corpos dos passageiros na manhã desta segunda-feira. A morte de Raisi, de 63 anos, abre um período de incerteza política no Irã, um país muito influente no Oriente Médio, no momento em que a região é abalada pela guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, grupo islamista aliado da República Islâmica. Eleito em 2021, Raisi era considerado um dos favoritos para suceder o guia supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, de 85 anos. Falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, Joe Biden defendeu a solução de dois estados para Israel e Palestina em um discurso neste domingo na Universidade de Atlanta. O local foi palco dos protestos pró-palestinos que abalaram os centros de ensino dos Estados Unidos. Ao discursar na Universidade de Atlanta, onde estudou o ativista negro e herói dos direitos civis Martin Luther King, Biden afirmou que apoiava um acordo de paz em toda a região com uma solução de dois estados. É uma crise humanitária em Gaza, por isso pedi um cessar-fogo imediato, um cessar-fogo para interromper a luta, levar os reféns de volta para casa. Tenho trabalhado em um acordo enquanto falamos, trabalhado dia e noite para liderar um esforço internacional para levar mais ajuda a Gaza, reconstruir Gaza. Estou trabalhando dia e noite para mais que um cessar-fogo. Estou trabalhando para unir a região, trabalhar para construir uma paz duradoura. Mas a questão é que se você vê o que acontece em Israel hoje, o que vem depois? O que vem depois do Hamas? O campus da faculdade no estado da Geórgia, sudeste dos Estados Unidos, foi um dos muitos palcos de protestos pró-palestina que levaram a intervenções de autoridades. A visita do presidente tem o objetivo de acalmar os ânimos e atingir o eleitorado afro-americano. Em meio à campanha eleitoral, os alunos da universidade, cujo histórico é majoritariamente negro, pediram que a administração cancelasse o discurso do democrata, sob o pretexto do apoio explícito e de armamento a Israel. E de volta ao Brasil, olha só, está terminando hoje o programa Desenrola do governo federal para a renegociação de dívidas. Até agora, mais de 15 milhões de consumidores foram beneficiados. Desde julho de 2023, o total das dívidas negociadas chegou a quase 53 bilhões de reais. Quem ainda tem pendências com cartão de crédito, instituições educacionais ou contas básicas como água, luz, gás, pode aproveitar os descontos finais no site desenrola.gov.br. A oportunidade vai até o final do dia. E vamos falar agora sobre saúde. Olha só, um colírio feito a partir do sangue do próprio paciente tem se tornado uma opção inovadora de tratamento para quem sofre com o olho seco. O Thierry Gustavo de Maia, de 19 anos, é o mais novo de uma família de nove filhos. Natural de Araquari, cidade no norte catarinense, o menino foi diagnosticado com síndrome de Steve Johnson, que causa uma série de danos oculares e o impede de fazer coisas básicas do dia a dia. A mãe de Thierry, a Sara Amaral, afirma que esse tratamento traz uma visão e a esperança à família. Ele, desde os três anos de idade, que ele ficou com as sequelas da síndrome de Steve Johnson, que ele ficou enxergando pouco, com esse olho seco que ele tem. E tentou várias medicações, várias clínicas que ele passou. Nunca teve um resultado. Agora, o resultado dessa medicação, a gente está vendo que está tendo um resultado mais melhor, que ele está enxergando melhor, abrindo mais os olhos, que outras medicações, por causa da alergia, chegavam a fechar o olho dele totalmente, dele não enxergar mais nada. Essa é a primeira vez que o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o Hemosc, realiza esse tratamento com colírio de soro autólogo, que é feito a partir do sangue do próprio paciente que precisa fazer uso dele. Então, o paciente que tem a indicação para fazer uso do colírio de soro autólogo, ele vai ter um encaminhamento pelo médico, né? Esse médico é especialista, médico oftalmologista, que esse paciente já possui um diagnóstico prévio, né? E ele vai ser feito em encaminhamento. Uma vez que ele tenha um encaminhamento, ele vai chegar aqui pelo Hemosc, ele vai passar por uma consulta com a enfermeira, né? Que vai fazer toda a triagem clínica dele. E a partir do momento que ele estiver com todos os sinais vitais, de acordo com os parâmetros, ele vai coletar um sangue para fazer a sorologia, né? Vai fazer testes sorológicos. Se esses testes sorológicos darem concordantes, né? Eles derem todos os negativos, o paciente vai ser liberado, então, para poder coletar o material, o sangue, né? Para poder ser produzido o colírio. Então, após a liberação dos testes sorológicos, o paciente, então, vai coletar de 4 a 8 tubos de sangue, de 10 ml, e esse material, então, vai ser encaminhado aqui para o laboratório de processamento celular. A coleta de sangue do paciente para a produção do seu colírio foi realizada no começo de abril. As amostras de sangue são processadas, produzindo um colírio estéreo, que somente é entregue ao paciente após a realização de testes de controle de qualidade. Desde então, a mãe de Itierre comemora essa conquista que trará mais acessibilidade à vida do seu filho. Agora, a gente está com muita esperança. E antes de encerrar, olha só que bacana. O Ministério Homens que Vencem se reuniu na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, neste fim de semana, para mais um encontro de fé. Levantando a geração forte foi o tema do culto que focou em cura e libertação. Acompanhe. Ser a extensão do Senhor é ser testemunho da graça e da glória de Deus. A mensagem trazida no louvor de abertura deste encontro dos homens que vencem se completou com a palavra ministrada pelo missionário R.R. Soares. Em toda extensão da terra, as suas palavras, até o fim do mundo, acabou. É isso que Deus mandou que eu falasse para você aqui hoje. Então, pega a sua família, vai com jeitinho, vai fazendo a evangelização, dando bom testemunho. O seu testemunho, eu trouxe todo mundo na minha casa para Jesus. Meu pai, minha mãe e meus quatro irmãos, nós somos em cinco. Todos vieram e alguns eu tive a oportunidade de batizar nas águas, que Deus me dê essa alegria. Deus vai dar para você também, em nome de Jesus. Essa é a bênção aguardada por muitos dos que vieram à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo neste sábado. Mas antes da vitória, os chamados sacerdotes do lar precisam se preparar. O que o sacerdote faz? Ele cuida das coisas de Deus. E para ele poder cuidar das coisas de Deus, ele tem que ser liberto. Ele tem que ser um homem curado, entendeu? Em todos os sentidos, em todas as áreas. Foi para buscar libertação, cura e renovo espiritual que essas centenas de homens vieram até aqui hoje. E é por isso que esse aqui é um dos momentos mais esperados em todo encontro como este. A hora em que o pastor Carlos Silva, coordenador dos homens que vencem em São Paulo, clama a Deus pela verdadeira transformação de vidas. Começa a perceber o ouvido, ouvindo perfeitamente. Começa a perceber que a dor já não existe mais. Você vai testemunhar. Em o nome de Jesus, é tudo para o louvor do nosso Deus. É tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Em o nome de Jesus. Todos digam amém. Mas o homem curado pela fé ainda precisa fazer sua parte, cuidando da saúde como um todo. E essa mensagem também foi trazida à reunião por meio de um médico, convidado pelo pastor Jaime de Amorim Campos a subir ao altar. Mas ao falar da aliança entre ciência e espiritualidade, ele destacou o que deve ser priorizado. A própria Bíblia vai nos orientar, né? Que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, a gente decidiu, né? Por inspiração de Deus, unir o útil ao agradável, né? Então, pregar a palavra de Deus, mas orientar os homens que cuidem da saúde. Então, qual o propósito, né? A gente levar essa direção para eles, para que eles entendam que um homem bem cuidado, com a sua saúde intacta, ele tem mais saúde para poder estar com sua família, para poder cuidar do seu casamento, para poder servir mais na igreja também. Assim são os homens que vencem, com plena saúde física, mental e espiritual, para levantar a geração forte e deixar um legado de fé às gerações que virão. Tudo que soube, viva a ti, teu grande amor real. Com o meu amado, com o meu amado. Diga pra ele, como é lindo de ver vencer. Pois faz o mate de ti, Senhor. E hoje é um dia muito especial. Afinal, temos estreia aqui na RIT. O programa O Saboroso entra numa nova fase e está completamente repaginado. Agora, além das receitas maravilhosas, Isabel de Carvalho nos ensina como economizar e lucrar na cozinha. Então, não perca que o programa começa daqui a pouco, às 10h25. E eu volto com mais notícias do Brasil e do mundo, às 11h da manhã. Até já. Tchau. Tchau.